Fala povo do mato, como é que vocês estão? Um amigo meu do canal O Caçador e a Natureza me enviou esse vídeo e a gente vai analisar esse nó de coentas aí. Olha aí, rapaz. Não, olha não, ela vai virar aí, vocês vão ver. O chifre, como é que esse chifre entrou? Eu quero primeiro entender. Os especialistas aí, coloca aí embaixo, como que pode? Olha isso aí, como que o chifre, o pescoço da vaca é muito mais grosso? Como que entrou? Não tem base isso aí. É que nem eu recebi um comentário num vídeo, o cara falou que onde tem saci, o saci pererê do folclore, acontece esse tipo de coisa aí, que o saci tem mágica nas mãos, então ele vai lá, faz uma loucura, uma traquitana e faz essa malucagem aí com os bichos. Eu não acredito, eu sei que é moagem, mas, rapaz, dá até pra quase acreditar nos trendês, né? Porque não tem base, mas como que pode um negócio desse aí? O chifre parece que você vê que ele fecha assim, e mesmo assim entrou, aí não sai mais. É um trem fora de base. Eu, ali, o que tem que fazer ali? Apiar as duas e cortar o chifre. Eu não vejo outra saída. Porque, pelo que dá pra entender, se a vaca, se colocar a vaca de lado, o pescoço fica mais fino, né? E tem como passar, mas... Como que vai fazer, irmãos? Eu acho que o único jeito ali é do jeito que eu falei, é piar a vaca e cortar o chifre. O que você acha que faz? Ah, Maria, coitado do Kabuki, achou estranho. Vai ter trabalho hoje, hein? Ah...